Como vocês podem ver em minha frente, Anime Champions atualizou, tá certo? E com isso, vier um novo mapa, uma nova ride, veio duas novas sidequests, veio casts diárias que a gente pode ganhar diamantes e compensas raras, completar todos os desafios pra conseguir ride-key, eu não entendi muito bem isso aqui, agora eu tô com medo, Ney Ride Dificuldade, que é impossible, meu Deus, que isso aí eu quero ver onde vai ter raros drops, Ney Flight Ultimate Aura Monte in Store, então tem nova montaria pra comprar, nova Lauderboard, onde mostra todos os cosmos que você abriu, robux que você gastou, andar na tower, e de DPS tá em... a caminho, é... agora tem dobro de chance de... de cosmic orb, é... aumentou a... pera, aumenta... ah mano, sério que aumentou agora a probabilidade de conseguir, tipo, é... ah mano, tá... pô, depois de eu ter me matado, eles aumentou os Kirks, é... 15 minutos de cooldown pras rides, skin... aumentou a dificuldade, vixe Maria, aí lascou, é... agora as poções, elas podem vir na ride também, e é isso, basicamente, pelo que eu vi é isso, aqui na minha frente já tem, né, ou... pra gente poder reparar aqui o espiritital, né, 2 bilhões e tarará, mas money é uma coisa que a gente já tem, e a gente tá aqui, né mano, ou coisa linda, ou coisa boa, coisa pra roletar, ou coisa maravilhosa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que que a gente precisa pra poder... Ah, 7.5 milhões de DPS, uau, hein, muito difícil, meu Deus, né, vamos pegar aqui os personagens já, né, deixa eu pegar aqui, acho que eu vou pegar um rarozinho, de boinha, pronto, 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 já peguei uns personagens aqui, deixa eu já vender você, deixa eu já vender você, 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 só quero um de cada, um de cada já é o suficiente, por enquanto, né, só pra gente poder testar, tá, agora deixa eu desequipar, agora o level cap tá sem, né, os personagens aqui já veio, já veio, já veio quente, mano, já veio quente, deixa eu equipar primeiro o comunzinho, pra ver o que ele faz, vamos lá, meu filho, ataca aqui o giro, soco, soco, bate, bate, soco, especial, vamos ver, deu um socão no vento, incrível, incrível, esse aqui deu um socão no vento, coisa chique, né, coisa 10, vamos ver a garota aqui, a maiden, vamos lá, usou a habilidade e... nossa, é tipo um... Kamehameha, mano, o que que é isso aqui? tá, e daí a gente tem aqui o... o Ryouto, né, Ryouto, Ryouto, o Ryouto, Ryouto? vamos usar aqui, vamos ver, nossa, tomou... eita, poxa! ô, Ryouto é... osso duro, hein, mano? o Ryouto é osso duro, e eu já vou, obviamente, fazer o que, né, rapaziada? eu já vou selecionar aqui, o meu... o meu Godjold Black Hole, pra ele ir evoluindo, né? tá, vamos dar uma roletadinha aqui agora? que a gente precisa do... aí, já veio, já veio o secre... não! é, passou o personagem demais agora, tá, ah, olha aqui a... a Rukia, é a Rukia essa daqui ela tem habilidade de gelo, essa daqui eu conheço, de outro lugar eu conheço ela ha, você achou que eu não ia conhecer você, Rukia? toma, deixa eu ver o que ela vai fazer girou, espada, é brau! é brau, é gelo e brau... tá, poxa! caramba, a Rukia é... vem derrotar aqui, pera... ah, tem o Taro aqui, o Taro é um pouquinho mais forte pô, mano, a Rukia é... bicha é... maluca, velho! ela é doida! vamos aqui, ó, girou a espadola, toma, toma, toma tá, legal, a Rukia aqui, Rukia aqui mostrou o poder agora a gente tem aqui o Ayame tá, vamos ver o que o Ayame faz, soco, 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 soco vamos ver a habilidade, esse daqui não tem espada, né? tá, poxa! tá, poxa! caramba, usou tipo um Rasenga ali e saiu, mano, saiu quente, cara saiu, 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 saiu louco! tá, deixa eu já vender esses malucos aqui isso aqui pra mim não vai fazer diferença, tá, rapaziada? então deixa eu já pegar aqui e colocar agora porque a gente quer pegar, né o... o Maitico, eu quero o Mítico vamos lá caramba, sério que eu não vou conseguir, tipo, um... rapidinho aqui agora? ah, é que eu não tô com o meu time de Luck ah, agora é verdade, tem os teams, né agora tem os team deixa eu equipar aqui que eu já vou fazer o meu primeiro team ali no negócio não tava escrito, né? team, aqui deleta, save team aí, ó aí, ó, ah, moleque agora é só eu clicar e brown na diagonal quando eu precisar agora, cara 43 de sorte cara, eu tava tentando mexer nesse meu time de sorte aqui mas eu só me lasquei, cara enfim, faz parte, né? a gente tenta fazer as coisas não muito certo, não cara, essa orbzinha que ela tá um pouquinho mais simples, né? tá bom, tá bom, tá bonitinha tá bonitinha, tá bonitinha, tá bonitinha não vou reclamar, não tá, ah, tá, agora a gente já pegou, já já pegamos aqui o o cara, esqueci o nome dele esqueci o nome dele pô, esqueci o nome dele cara, mas ele é o personagem principal do rolê o Itigo, não é o Itigo? Isso, é Itigo? acho que é Itigo o nome dele cara, até agora não veio mais nenhum Itigo, pô o negócio aqui tá rolling moly, tá, veio um aqui agora tá, deixa eu ver uma coisa já tá 91, nossa, já foi por 5.7 bilhões, cara o negócio aqui tá coisa de outro mundo, outro mundo deixa eu desequipar aqui agora e deixa eu colocar ele pra ver o que ele faz vamos colocar esse aqui de 99 vou colocar ele pra atacar a porta vamos lá, ataca a porta, vai vai Itigo vral, vral, vral vamos ver quanta DPS, só o Itigo vai chegar bloqueou nossa tá, poxa caraca, mano, que doideira oh, ele é muito zica, véi muito, muito zica você tá doido cara, mas eu gostei realmente disso aqui, ó quando você vem aqui, ó pra, ah, eu não tenho que mais ficar tipo, antes, rapaziada, o que eu tinha que fazer, mano vou mandar bem a trupe pra vocês eu tinha que digitar, ah, vocês viram fazendo eu tinha que digitar sorte ali e ficar e ficar, e ficar, e ficar, e ficar e ficar ai, mano, acabou acabou, tendo essa dor e sofrimento ai, não acredito mais não aguento mais bom, brincadeiras à parte, mano é isso, essa foi a nova update acho que é, ah, lembrei é Bleach o nome do rolê aqui, né é Bleach, né eu tinha me esquecido que o nome que o nome do anime era Bleach enfim, rapaziada tá sendo um pouco mais tarde, né porque o Joãozinho acordou fazer o que? faz parte da vida mas é isso, mano é, Bleach atualizado logo, logo mais pra vocês guia completa tamo junto tá sendo um pouco mais